As autoridades da Califórnia confirmaram o segundo caso de uma pessoa infectada com peste no Parque Yosemite, um dos mais famosos dos Estados Unidos. O paciente passeou pelo parque e também pela cordilheira de Sierra Nevada, entre outros pontos da Califórnia, antes de adoecer. O governo do estado já havia relatado em 6 de agosto o caso de uma criança do condado de Los Angeles que foi hospitalizada com sintomas de peste depois de visitar Yosemite. As autoridades do parque reconheceram que nas últimas duas semanas foram detectados os roedores infectados com a peste em alguns acampamentos, mas insistem que o risco de transmissão para os seres humanos é baixo. A forma mais comum de transmissão a humanos, nestes casos, é através de pulgas de animais infectados.